Aí meu mano dançarino, feliz aniversário Mais um ano na caminhada, sem palavras pra esse mano É mais um ano de vida que o dançar tá completando Entre troncos e barranco, dia de luta e de glória Sempre ao lado dos mano nessa nova trajetória Muita paz, muita saúde, da família e seus amigos Um feliz aniversário, com meu mano dançarino Muita paz, muita saúde, da família e seus amigos Um feliz aniversário, com meu mano dançarino Pisa na selva, sem convite de bala Alô do perímetro E aí das pedras do Dendê, é só coro com força, moleque do Mais um ano na caminhada, sem palavras pra esse mano É mais um ano de vida que o dançar tá completando Entre troncos e barranco, dia de luta e glória Sempre ao lado dos mano nessa nova trajetória Muita paz, muita saúde, da família e seus amigos Um feliz aniversário, com meu mano dançarino Muita paz, muita saúde, da família e seus amigos Um feliz aniversário, com meu mano dançarino Pisa na selva, sem convite de bala Alô do perímetro É e aí das pedras do Dendê É a bícata, porra!